A Prefeitura de Londrina começou as obras no piso inferior do terminal urbano. Os trabalhos devem ser concluídos até o final desta semana. Máquinas no lugar dos ônibus. Começaram as obras para a troca do piso na parte inferior do terminal central. A previsão é de que o trabalho seja concluído em uma semana. Os ônibus que entravam pela Avenida Leste-Oeste foram remanejados para a Rua Benjamin Constant. Esse terminal, quando ele foi construído, ele não era pavimentado com asfalto. Ele tem placas de concreto por baixo. E essas placas, elas se movimentam, elas têm um espaço vazio por baixo delas, por conta da época que foi feita e a forma como foi feita, onde acumula água e gera todo o problema que nós temos nesse piso. O terminal central recebe diariamente cerca de 150 mil passageiros. Durante as obras no piso inferior, as 15 linhas que trabalham lá embaixo também vão ser transferidas aqui para cima. E todo esse volume de pessoas vai se concentrar aqui. Ah, vai virar um tumulto, hein? Vai virar um grande tumulto aqui. Na hora de pico vai dar bagunça. Literalmente vai acumular muita coisa aqui em cima. Vai ficar tumultuado. Eu acho que vai ficar bastante tumultuado. Para amenizar os transtornos, a CMTU deve colocar agentes que vão orientar os passageiros durante a reforma. Obviamente também estaremos colocando uma força tarefa para que os ônibus fiquem menos tempo parados, para que dê uma agilidade maior. E aí dessa forma, enfim, minimizarmos os impactos, que obviamente haverá impactos. O tráfego de ônibus vai ficar mais intenso pela entrada e saída do terminal, na rua Benjamin Constant. Mas não haverá agentes orientando o trânsito do lado de fora. Não teremos grandes impactos no entorno, né? A chegada, obviamente, vai ser alterada o tráfego. Mas a chegada, o problema maior vai ser lá dentro do terminal, no piso superior. A reforma do terminal é alvo do Ministério Público. A Prefeitura de Londrina chegou a assinar um termo de ajustamento de conduta com a promotoria para resolver os problemas mais complexos. O secretário de Obras admite que a pressão acelerou o início da reforma. Não estava dentro do nosso prognóstico fazer já, de imediato. A gente tinha outras soluções, mas nós precisamos também dar ouvido ao Ministério Público, o que a caixa de ressonância da população também, né? Outros problemas, como as goteiras no terminal central, terão que aguardar mais tempo para serem resolvidos, porque dependem de licitação. Nós temos aí licitações em andamento de outros trabalhos aqui no terminal, inclusive essa questão das goteiras. E uma ação definitiva, de longo prazo, que vai evitar que a água penetre nessa laje, é uma ação muito mais complexa, mais demorada e de custo bem mais elevado, é outra ação. É demorada, é complexo, mas uma hora precisa começar. E o que a Prefeitura está começando hoje não é uma operação engana-troxa, como já foi feito algumas vezes nesse terminal. A operação engana-troxa, é meio balde de tinta, um pouquinho de massa corrida para tapar um buraquinho que daqui a pouco a infiltração derruba. Não, dessa vez estão fazendo uma obra decente. Vão tirar o asfalto, vão corrigir o problema lá embaixo. Isso custa caro, mas se faz uma vez só. Ficar naquele tapa-buracos não adianta, é jogar dinheiro pelo ralo, é igual pagar aluguel, aquilo ali não servia para nada. Vai gerar transtornos? Vai gerar. Mas o usuário, sinceramente, não tem como fazer omelete, né? É velho, ditado, sem quebrar os ovos. Estão quebrando os ovos para fazer um belo omelete, uma bela de uma obra, um trabalho bem feito, finalmente, no terminal de Londrina. Óbvio também que a CMTU precisa estar preparada para os transtornos. Será que realmente não teremos problemas na Benjamin com todos os ônibus entrando lá em cima e não mais por baixo? Será que não seria necessário deixar uma turma ali de prontidão só para sentir como é que vai ser o fluxo de veículos no horário de rush, principalmente à tarde? Porque em dias de movimento normal a gente já não consegue passar por ali direito. Imagina com todos esses ônibus utilizando a Benjamin. Não sei, eu ficaria atento, porque a paciência para aguardar a obra terminar nós vamos ter. E o usuário tem que ter. Agora, paciência, porque algo foi mal planejado, daí é difícil. Obrigado. 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 Obrigado.